Abre o peito e traz, por baixo, sobe mais o tronco, aí, abre o peito e traz, por baixo, dois, por baixo, multiarticular, bíceps com uniarticular, abre o peito, traz, parte baixa, até os paravertebrais estão trabalhando, qual que é a diferença? Aqui o bíceps não fadiga e ele consegue dar um baita estímulo ainda de grande dorsal, mesmo tendo vindo da remada, mais duas, vai, mostra, tá bom, ótimo, agora nós vamos fora, o que que eu fiz aqui? Pós-exaustão, saí daqui, vim pra cá, arrancou mais algumas repetições? Gostou dessa estratégia? Então você pode fazer o pull down, como eu mostrei no vídeo pra você, e logo em sequência ir pra uma remada, ou você pode fazer a remada e logo na sequência ir pro pull down, o nome disso é uma B7, trabalhada em pré-exaustão, é uma estratégia que você pode usar pra otimizar o seu treino, eu gosto muito de fazer o pull down no início do meu treino de costas, pra trazer sangue pra essa musculatura, dar um pump legal e preparar minhas costas pros próximos exercícios. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá.